olá meus amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais na sequência agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente está disponibilizando para que você assista aí e e e e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti